Se inscreva no canal, dá aquele joia, dá aquele comentário, canal na vida com cacá no YouTube. Canal na vida com cacá no YouTube. A hora que eu vou montar a laçanha, tá evacuada e depois vocês vão ver o outro. Depois eu vou postar tudo, depois eu vou postar pra caramba aquele molho que tá horroroso. Vou nem falar como é que tá o molho. Hum, mais caro que molho, feio. Hum, era mais ou menos assim que eu queria, né, mas tem muita carne, né? Nossa, é bem a bolonhesa mesmo. Nossa, bem a bolonhesa, olha aí, ó. Aí eu vou usar essa massa aqui, pra gente comprar ela pronta, a quentira é besta, né? Tinha umas lá no mercado, umas, como é que fala, fresca, né? Mas tava mais cara, essa aqui é boa. Então, é a boa, a gente quebra aqui, né, pra completar. Assim mesmo, a cara dura. É claro. Vou desperdiçar meu negócio. Eita porra, aqui eu não vou colocar presunto e queijo não. Vou colocar só o molho mesmo. Olha, o pessoal vai nenhuma das tomadas do mês, sim, ó, pra gratinar, meu Deus. É, deu ruim aqui o negócio. Não queria falar não, mas deu bem ruim. Meu Deus. Deu muito ruim. Eita, é, sujou meu fogão. Agora deu ruim, agora fica a trava. Não gosto não quando sujo, eu fico brabo. Ixi, deixa eu ver. Vamos fazer assim. Né? É, aqui a gente faz assim. Vou fazer umas cagadas aqui. Uh, improvisation mesmo. É, só adoro na improvisação. Improviso de verdade. Agora, massa integral pra diminuir a culpa, hein, Silvana? Já que é só pra diminuir a culpa. Ai, cara. Não, Silvana. Já que é pra diminuir a culpa. Aqui é ser vergonha e se pura. Opa, faltou a mulher ali. E aí, se eu comendo isso aqui, metade da lasanha é minha. Por propriedade, né? Por legitimidade, vamos dizer assim. Já que eu não tenho direito, né, a outras coisas lá na Bahia, eu tenho direito pelo menos à lasanha. Não tenho direito a nada. A gente é pobre, a gente sofre, né? Aí um dia eu vou ter dinheiro. A gente eu vou ficar da conta quando a gente não tem dinheiro, que vocês não têm noção, mas... Não se sintam humilhados que vocês não são os únicos. Né, Ná? Um dia... O vento muda a direção, hein? E muda, e muda, e muda. As pessoas falam assim, não, você não tinha dinheiro jogar na sua casa. Não, beleza, eu não tinha mesmo. Nunca falei que eu tinha, por isso que, né? Mas... Agora eu tenho, posso ajudar e tal. Não, eu fico com o seu dinheiro, beleza. Fico humilhando os outros. Aí eu falo, não, você não tinha naquela época. Já que agora você tem, vamos conversar, vem cá. Você não tinha! Eu nunca falei que tinha. Nem tenho hoje. Isso aqui ainda é... Reflexo desse terceiro da mulher. Só comendo boi no melhor, só quero ver depois, depois do mês. Na segunda parcela, né, Ná? Na segunda parcela tem mais alguma coisa pra fazer. Também que a mulher é parceira. Daqui é tudo ao vivo e a cores. Tá, tá bom. Tá bom aqui já aqui no meio, pra dar uma enganada, tá bom. Essa mussarela que eu comprei aqui foi mais baratinha. Nossa, tá desfazendo, né? Bem baratinha mesmo. Tá a cara virando uma porra. Menina, quarenta e tantos reais que eu tava... Não dou, não dou. Aí eu olhar assim, é de ouro? Não, não, não é. Não é, então não dou. Não, não dou mesmo. Será que eu não dou? Sou obrigada a dar essa porra. Não dou. Eu tô falando sério, eu não dou. Não é brincadeira, eu não dou. Tem coisas que... Não dou, não dou. Eu não vou morrer. Se eu não comprar a mussarela cara, eu não morro. Ou pelo contrário, meu bolso agradece que eu não comprei a cara. É? Isso é doido. Ela ainda achou que eu ia ter feito assim, bonitinho, né? Coisa de cacado. Vai vendo. Vai vendo. Aí a gente foi no show. Ei, Gui, não vai entrar o batelho, hein? Não vou falar nada pra vocês. Não vou falar nada. Vocês só vão ver. Ó, eu vou continuar montando aqui. Não, mas eu vou fazer esse vídeo até o final, porque esse vídeo eu quero botar meu equilíbrio lindo e maravilhoso. Canal na vida com cacá. Com cacá, com ícara, com natal. Olha, né? Família Oliveira. Família, não é parente Oliveira. Só pra lembrar, né? Parente não é família. O que se você quer que tá falando só bom lá? Algum não pôde, né? Você não vai ter que escolher a mentira. Eu não sou muito jeitosa. Eu não sou daquelas que tem jeito, né? Percebe-se. E agora tem que colocar o contrário do jeito que eu coloquei na tela. Você lembra? É assim, ó. É, assim mesmo. Deixa eu lembrar aqui se eu tô boa, gente. Como é que fala? É um nome, menina. A mulher não me ajuda, ela só fica olhando ali. Ajuda aí, mulher. O nome... Padrão, padrão. Tem um padrão. Padrão. O nome que eu tava pensando aqui, nananana, nananana. Rapaz, foi o azão. A gente tá gravando a dor, né? Eu já ia ver. Eu tô pensando no meu futebol. Vou botar aqui no meu marido. Cadeira, viu? Uma cintura pra disfarçar. Tá tudo na dieta, mas ninguém tá aqui em casa. Rapaz, vai ser a azão, hein? Vou dar mais uma camada aqui. Minha só gravei isso e falaram assim. É culpa da minha tigênica, né? Ela tá gorda. É culpa da minha comida, não é minha. Não é, não? Quem mandou fazer gostoso? A comida. Não é, não? A comida. Não é, não? É. A comida eu boto pra umas camisas. Nossa, olha, gente. Não é porque eu tô fazendo não, viu? Mas, rapaz, eu vou falar nada. Última camada, né? Também aqui nem vai aguentar mais o negócio. Eu botei pra lascar mesmo. Agora, como esse aqui tem um monte de pedaço desse lá, tem que botar assim, ó. Me ajuda, né? Fala aí. Mas não ajuda não. Só fica dando risada. Deixa eu ver. É, não? E aí? Nossa, eu pensei que ia passar. Acho que é muita massa, muita. Mas, afinal, é muito massa assim. Afinal, é o suficiente, né? Vou colocar aqui assim. Agora aqui vai bolo e queijo, né? Nossa, ficou caprichadona, hein? Eita, agora assim... Ih, o milagre do molho agora aqui. Eu fiquei brincando com o molho, só que aí... Acabou. Então. Ah, não sei o quê. Ixi. A vida como ela é. Nossa, eu vou ter isso. Caraca, o que você fez, moleque? Fica contando a história aí dos parentes. Parente não é família. E outra, viu? Vai ouvir. Tá na minha rede social, vai ouvir. E tá chegando o Natal. Tá chegando o Natal. Eu vou tentar fazer o Natal. Olha, por coisa ruim. Não pra mim. Vem por falsidade, não. Que eu nem quero mais. Faço nem questão. Ih! Minha natureza é tão boa. Pra umas coisas. Pra outras, eu não garanto muito. Olha, eu sou uma pessoa muito boa. Até que venha querer me humilhar. Desfazer da minha pessoa. Eita, porra, Natal. Olha aí. É um negócio aqui. Mas vamos deixar os parentes de lado. Que parente... É tudo infeliz e invejoso, né? Pode ver a gente bem. Porque eu tô sendo contra. E continue com você no todo. Não tô nem preocupada. Até parei de beber por causa disso. Vamos focar na lasanha. Foca na lasanha. Não tem que estar rezando. Deixa eu experimentar aqui o molho pra ir. Olha, ele ficou com mais carne. Deixa eu arrumar aqui. Rapaz. Vou falar, viu? E aí, Silvana? Deu... O negócio pegou aqui, viu? Olha a graça aqui. Urânico. Do céu, meu povo da Bahia. No dia de hoje, nós vamos permitir. A gente botar todo mundo. Vai ser uma bagaceira só. Vamos matar logo um boi. Vamos lavar. Você nem saber um pouco. Vai ser churrasco uma semana. Coragem eu tenho. Você não tem dinheiro. Coragem eu tenho. Entendeu, amor? É. Não tem dinheiro. Mas coragem que o nosso queijo tá derretendo mesmo, né? Não existe queijo, né? Mas é o que tem, né? Chega tá... Menina. A gente gajei na picanha e depois tem dinheiro pra comprar o queijo. Não sei se vale a pena eu comprar picanha assim, né? Valeu, comeu, mas... Dá pra comprar um monte de outra coisa. Uma picanha só. Não só uma picanha. Dá pra comprar 10 mil e outras coisas. Tá derretendo. Nossa, tá tão bonzinho aqui, ó. Não que o queijo não derreta, mas esse tá bem fuleirinho, né? Esse aí deve ser a base de água. E a base de leite. Ah! Pera que ainda... Deixa eu pegar o queijo que eu ralei, porque custou dinheiro. Depois do prejuízo da picanha. É, meu filho, a gente aproveita tudo. Ah, mas esse aqui tá entrando, aproveita tudo, ó. Raspa aqui, ó, gente. Ah, sério, não tô brincando. Quem não aproveita cada coisinha, eu aproveito mesmo. Ó, eu joguei aqueles docinhos lá, árabes, fora, porque tava azedo, tava ruim. Mas pra eu jogar fora, é que o negócio já tá passado mesmo. Do contrário, eu quero ver eu jogar fora. Eu jogo não. Eu nunca passei fome, mas eu já passei vontade de comer as coisas. Já tive vontade de comer as coisas. Ou não tinha dinheiro, ou não me deram. Ou não tinha dinheiro, ou não me deram. Às vezes não tinha mesmo, mas... Eu já passei muita vontade de comer as coisas. Natália sabe, eu conto as histórias tudo pra Natália. Não me entro. O povo quer me tirar como doida, como se eu fosse mentirosa. Eu não sou mentirosa. Às vezes eu não sou doida, eu não sou mentirosa. Você não pode guardar. Guardo. A cabeça é minha, as lembranças são minhas. Não pode me falar assim, é, quem não tem passado não viveu, né? Quem não tem lembrança não viveu. Eu tenho passado, eu tenho lembrança, boas e ruins, então... Aguente muito. E agora? Ficou... Nossa, tá até pesado aqui. Rapaz! Aqui, ó. Natália e carucacá. Né, Ná? É. Aí, agora só esperar aqui mais ou menos uns 20 minutos. Uns 20 minutos e depois eu faço um videozinho aqui que eu não me curtinho. Pra que salvo vocês, só de raiva. E é isso. Inscreve no canal da Joia e a gente desabafa também, porque a gente não é família. Ah, mas você tem que ser boa. Eu sou uma pessoa boa. Eu não sou uma pessoa ruim. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa ruim. Ah, você não tem que guardar mágoa. Eu não guardo mágoa. Eu guardo lembrança. É diferente. Eu guardo vivências. É diferente. Eu guardo experiências. É diferente. Não é mágoa, não é ódio, não. Tem ódio de ninguém, não. Se eu falar que... Eu não tenho ódio. Eu não tenho. Aí vai ser uma pessoa vai depender de você. Vai depender de mim. Eu posso me atrasar, então. Assim, o mal não se paga com o mal. Mas eu não sou obrigada a fazer o bem aqui no dia bem. É o direito. Meu, a gente fala tanto de direito, né? De respeito. Então, respeito também as minhas escolhas. O respeito que vale em qualquer lugar. E é isso. Um dia eu não tinha dinheiro, mas um dia eu vou ter. Aguarde. Eu pensei que não fosse ter tanta coisa na minha vida, ó. Eu falo pra todos vocês. Acreditem. Precisam. Não desistam. Eu tenho fé. Vocês têm que ter fé. É difícil. Ninguém nunca falou que ia ser fácil. Mas não é fácil, cara. Não é fácil. Tem hora que dá vontade de jogar tudo pra eu desistir. Eu falo, putz, não. Mas tem algo maior. É difícil. Dá vontade de chorar. Já chorei. De sua vontade eu já chorei. Né? Ah, não. Tá necessário da minha vida. Já chorei. Ah, putz, eu não vou conseguir. O negócio tá puxado pra mim. Tá pesado. Mas não desisto. Eu não acredito. Porque assim, eu nunca imaginei que pudesse ir nos lugares como agora a gente pode. E a gente não tá rica não, tá gente? Não tá rica. Não é bem assim. E assim, eu falo assim, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. Eu tenho dinheiro pra pagar. Eu nunca pensei que fosse voltar na cidade que eu passei a infância. E que eu vi muita coisa. Tão tudo de fora com tudo de dentro. E falar assim, você quer tomar cerveja? Você quer comer alguma coisa? Eu tenho dinheiro pra pagar. Sabe? E eu me preparei pra isso durante muito tempo só pra fazer isso. Porque é coisa besta. Mas eu queria fazer isso. E vocês sabem que os de fora respeitam. Que é mais minha jeito que os de dentro. Os de dentro e o de cobra, cara. O de cobra. É uma comer na outra e é foda. E assim, mas... Tem uns bons também. Tia Anaíze, te amo. E aí, segue a gente. Vamos que vamos. Tchau.